Oi, oi, ô pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Royale Hang. Por que, pessoal? Olha só, isso aqui está tudo em clima de Halloween. Porque estamos em outubro, que é o mês do Halloween, pessoal. Olha só, aqui está tudo decorado. Olha, tem uma abóbora aqui. E eu também estou vestida aqui, ó, já com a minha fantasia super fofa. Comentem aí se vocês gostaram E pessoal, olha só O Royale Haig tá todo aqui em tema de Halloween Gente, olha só que bonito E agora Tem um evento, pessoal Que por acaso é muito parecido com o de Páscoa Que ó, aqui no Designer Boutique, eu não sei falar em inglês, gente A gente pode A gente tem que ir de atrás dos nossos Doces, das nossas gostosuras Ou travessuras Então, pessoal, olha A gente vai ter que visitar alguma dessas lojas Aqui, né, de roupa Que tem, e a gente vai ter que ir Em busca de docinhos Pessoal, então Hoje a gente vai em algumas lojas Aqui, ou em uma, pra procurar esses doces Então, sem enrolação Bora lá Pessoal, cheguei aqui no primeiro Mapa, olha só Gente, meu Deus, que top E olha, como tem aqui No cantinho da tela, a gente precisa Colocar 20 doces Então, bora lá procurar, gente Nossa, eu me lembro que na Páscoa A gente foi muito difícil achar Vamos lá Eu tenho que ficar bem de olho Pra não passar por nenhum Porque eles são bem escondidos, gente Aqui, achei o primeiro, gente Achei o primeiro Ó, tem que ficar bem atento Que até nas roupas pode ter, gente É bem difícil Mas vamos lá Tá, pra onde que eu vou? Nem conheço o mapa, gente Tá, deixa eu olhar aqui E, gente, se eu passar por algum doce E eu não ver Me desculpa, gente É que eu sou meia Eu sou meia distraída, né? Eu sou muito distraída Então, vamos lá Procurar aqui Aqui atrás não tem nenhum Vamos olhar bem cuidadosamente, né? Aqui, ó Tem um doce na cabeça da manequim, gente Tudo bom? Deixa eu olhar aqui Não tem nada, nada, nada Tá, aqui tenho certeza Que vai ter um doce Eu tô com medo de não conseguir enxergar, gente Calma Deixa eu passar aqui, né? Vai aqui Aqui, ó Bem na minha cara, gente Eu nem vi Olha só como eu sou distraída, né? Vocês também são distraídos? Eu sou muito distraída Hum, vamos lá A gente já achou três Quer dizer Só achou três, né, gente? Porque pelo tamanho do mapa Vai ser bem difícil A gente achar mais do que tudo, né? Ok Aqui A gente já passou aqui? Acho que não Não, a gente não passou aqui Tá, deixa eu dar um zoom aqui Pra gente olhar Olha essas roupas, gente Que fofas Aqui, ó A menininha tá segurando mais zoom Boa Nossa Esse aqui tá muito grande Nossa, pior que era, gente Eu achei que era um enfeite do mapa Nossa, o tamanho desse aqui também, gente Misericórdia Se não eu achar aquele ali A pessoa tá complicado Ok Não sei porque que tem essa escada ali Uma escada assim No meio do nada Da parede, gente Aqui Deixa eu ver Aqui Eu sinto que vai ter um, gente Será que não tem nenhum aqui? Eu sinto que eu peguei mais um E não vi, gente Ok, né? Tá Beleza, gente Qualquer coisa Se vocês virem Algum que eu não vi Vocês comentam aí Natasha Naquele lugar lá Tinha tal doce Aonde? Daí Eu vou ficar vendo Vou ficar tipo Nossa, como é que eu não percebi isso? Ai, gente É muita coisa Aqui, pera Aqui, ó, gente Esse aqui tava escondido, hein? Esse tava escondido Tá Vamos vir pra cá Achei uma aranha, gente Olha aqui, gente Eu não sei se eu podia Estar vindo pra cá Eu não sei se eu podia Estar vindo pra cá, gente Ai, eu tenho que ficar de olho Que pode ter passagem secreta Talvez Achei uma sopa aqui escondida, gente Eu acho que não vai ter Aqui pra trás, não, gente Qualquer coisa Pelo menos a gente sabe Que aqui tem um lugar, né? Vamos continuar A procura Dos nossos doces Será que ele tem? Ou será que não? Tô com medo de ser transportada Pra algum lugar Não, aqui não tem Gente O ruim Que é muito Muito doce Nossa, é muito grande o mapa Agora que eu fui reparar É muito grande Vamos olhar aqui Área restrita Será que não dá de passar? Não Ok, gente Eu vou procurar nos lugares mais óbvios Depois eu procuro Nesse lugar menos óbvio É o que? Aqui ó, gente Ah, não é Jurei que era Era uma mão Ai, ok, né, gente Ok Eu confundi uma mão Com doce Tudo bom Tata chafanta Hum Gente Cadê? Cadê esses doces? Pera Não me diz que aquilo lá É um doce, gente Não creio Pera Se for eu vou ficar tipo Meu Deus Como assim? Como é que eu não vi isso? Calma Era um doce Gente, eu tô sentindo que tá tão na cara Que eu não tô vendo Sério Eu tô sentindo que tá muito Alá, alá, alá Achei mais um Achei mais um, gente Falta Falta onze ainda, Natasha Não falta muito Falta bem pouquinho Gente, essas cavernas aqui Sei não, hein Sei não Eu suspeito muito dos lugares Assim, mais difíceis Em vez de procurar nos fáceis Deixa eu ver aqui Olha, ó A mocinha tá segurando um Deixa eu subir aqui Aê Faltam dez, gente Faltam dez Dez não são muitos Quer dizer, são sim, né A gente demorou quatro minutos Pra achar dez doces Imagina os outros Gente, que difícil Pera Isso aqui é um elefante Pera, é um elefante Aqui é um doce Gente, tô falando Eu olho as coisas nada a ver E acabo nem vendo doce Ai, gente Meu Deus Como é que pode, né Como é que pode Ó, não tem nenhum aqui Não Nossa, se tivesse Seria mais difícil, né Ai, gente Será que tem alguma coisa pra cá Tá, eu vou subir ali pra cima Pra ver se eu encontro alguma coisa Senão eu volto pra cá Gente Achei um doce aqui no meio da rua Que não tinha Apareceu Brotou Apareceu do nada, gente Juro Eita, misericórdia Ok, gente Será que dá de entrar aqui? Ai, meu Deus Gente, tem um labirinto ainda Não acredito, gente Não acredito que tem um labirinto Ok Ok, gente Eu acho que eu vou passar algumas horas Aqui nesse labirinto Procurando doce Oh, pera Achei mais um Boa, gente Gente Uma menininha aqui Ela tava me ajudando E ali dava de passar Gente Em busca dos doces aqui no labirinto Conseguimos Pera Mas esse ainda não é o último Pra mim não é o último, gente Onde é que será que tem mais Mais doces, gente Onde é que será que eu vou achar mais doces Eu quero doces Gente, eu vou chorar Estou andando aqui na floresta Perdidamente Gente Olha só Uma coisa que eu não tinha parado Que dava de entrar aqui nessa casa E aqui tem um doce Tomara que tenha um mais, né Gente Olha como eu só passei 500 vezes ali E não percebi que tinha essa casa Faltam 4 Achei mais um Achei mais um, gente Faltam apenas 3 Apenas 3 Socorro Tá, vamos falar aqui com essa bruxinha O que você está fazendo aqui Eu estou fazendo porções de doces Você nunca vai conseguir Você pode parar me Completando o labirinto Ah, gente Eu estou fazendo tudo ao contrário, né Eu já fui no labirinto Tudo bom? Galera Eu achei mais um Tá ali em cima Calma Deixa eu subir aqui Tem que fazer um parkour Ai, misericórdia Calma Calma É Subi Gente, consegui Consegui Pera Tem mais algum aqui? Eu vi a menininha pulando ali Eu acho que tem Não? Não, pera Não sei Gente, deixa eu dar uma olhada por aqui Vamos na fé Que a gente acha todos esses doces Gente Eu não posso passar o tubo sem doce Pessoal Eu estava andando aqui Ai, eu vi alguma coisinha saindo aqui Desse túmulo, né Ai, eu fui pisar Eu entrei aqui pra dentro Eu fui enterrada Tudo bom, gente? E eu achei o penúltimo doce Falta só mais um, gente Onde é que será que vai estar? Nossa, tem cara de que vai estar muito escondido, gente Eu vou ficar aqui procurando Que nem uma doida Mas eu vou achar, gente Não sai desse jogo sem eu achar esse último doce Eu não sei pra onde que ele tá Se ele tá aqui pra dentro das lojas Se ele tá pra algum outro lugar Eu não sei Eu não faço ideia, gente Eu só sei que deve estar bem na cara Ou não, né? Ou ele pode ser um dos doces mais escondidos que tem, gente Ai, meu Deus Será que eu vou conseguir? Ai, eu não sei, galera Torçam aí pra mim E já deixe seu like Fantástico E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Vamos procurar Olha, tem que olhar atentamente, gente Atentamente, gente Tudo bom? E eu vou procurar Eu vou procurar E se eu achar alguma coisa Eu volto com vocês Dois mil anos depois Pessoal Eu não achei os 20 doces Olha, eu revirei esse mapa De ponta cabeça Demorei acho que mais de meia hora Procurando, gente Eu não achei E eu desisti Mas eu consegui 20 Então eu já tô feliz, pessoal E aqui eu quero mandar um beijo Pra Issa Games E pra Apenana Que jogaram aqui comigo Pessoal Um beijo pra elas Que são inscritas aqui do canal E pessoal Eu vou deixar o link Desse mapa Aqui na descrição Caso vocês queiram Tentar procurar, né? Os 20 doces Também E pessoal Eu vou ficando Com o vídeo de hoje Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Fantástico Não se esqueça De compartilhar Com os seus amigos Pra eles se inscreverem No canal Pra eles conhecerem O canal também E é isso, pessoal Um beijo a todos E fui Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri